Na busca de oferecer para o cliente as maiores possibilidades em termos de objetos para parede, a gente tem uma linha de escultura de madeira, esses delicados aqui muito conhecidos, que são do Klaus Schneider, que são de uma precisão incrível, que eu falo que se tiver um nozinho fora do lugar aqui, a peça está comprometida. E temos agora também essas peças que são maciças, de madeira maciça, são até pesadas, mas são lindas, podem ser colocadas na horizontal e na vertical. Então são peças novas com esse diferencial, madeira maciça. Esse espelho, gente, é uma peça muito bacana, que a gente trabalha também já há alguns anos, é o espelho água da Jaqueline Terpens, tá? Como eu já tinha falado, a gente tem vários modelos e esse é um deles, que é uma escultura, né? Um espelho escultura, vamos dizer assim. Dá um efeito lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.